Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Flávio Pripas, eu sou diretor do Cubo. O Cubo é uma iniciativa de fomento ao empreendedorismo e eu estou muito feliz de poder participar agora do Blast You, onde nós vamos discutir como as tecnologias estão influenciando no dia a dia, na nossa vida. Geralmente eu dou palestra, eu sou convidado para eventos para falar sobre empreendedorismo, sobre essa trajetória como empreendedor. Mas no Blast You, pela primeira vez, eu vou falar um pouco sobre o impacto da tecnologia que vai ter na vida das pessoas nos próximos 5, 10, 15 anos. Eu quero trazer para a discussão algumas tendências como inteligência artificial, o impacto disso no trabalho, no emprego, a questão como edição genética, questão, por exemplo, como robótica, impressão 3D. E eu espero todo mundo que venha para o evento para discutir isso com a gente, para que a gente comece a trazer para o nosso mercado aquilo que já está sendo discutido em outros mercados e como a tecnologia vai impactar na nossa vida, na vida das pessoas. Eu aguardo vocês lá, tá bom? Valeu! Obrigado. 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 Obrigado.